A CBF divulgou a tabela da primeira fase da Copa do Brasil de 2018. Os confrontos definidos em partida única serão disputados entre os dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. Na primeira fase participam 80 clubes, isso mesmo, 80. O Figueira estreia no dia 31 de janeiro às 9h30 da noite contra o 13 da Paraíba. E o Havaí no dia 7 de fevereiro vai encarar aí o Ceilândia às 4h da tarde.